Eu queria avisar uma coisa a vocês, eu queria uma salva de palmas que hoje é a despedida do nosso baterista Júlio Uma salva de palmas Por outros motivos ele está saindo, mas todo mundo sabe que a psicomacia é uma família do mal, é nosso brother até hoje Guilherme, Petrônio, todo mundo, sempre todo mundo que sai acaba voltando No nome dessa música, família e amigos, eu queria que todo mundo que soubesse cantar Pode chegar pertinho do palco, ninguém vai bater em vocês, as garotas, as psicomacias aí das meninas Nessa música é o avião, vamos lá com ela Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL